Pesadas. Vocês viram aí ontem o general Agostinho, que eu considero um dos melhores comentaristas do mundo. Para mim é ele, o McGregor, Scott Hitter, o Marcant Sian. Tem uns caras bons pra caramba. Ele está no top. Vocês viram o que ele falou, gente. O exército ucraniano está na versão 3.0. É um fato. E tem jornalista insistindo em besteira, que as armas da Rússia estão acabando. Wilson, obrigado. É abração pra você, tá velho? Fica com Deus, Wilson. Eu também penso que houve reforço do comando. Eu penso essa forma também. Eu acho, Caio, o Agostinho é muito honesto. Adorei a live com ele. Eu estava muito doente ontem. Não deu pra tirar tudo que eu poderia tirar da live. Mas foi maravilhoso. Foi maravilhoso. E dá prazer. Essas coisas dão prazer pra gente trabalhar a gente. Quando você faz uma live com o pessoal legal assim, dá prazer. Quando o senhor acha que o Brasil romperá com o TNP, vamos ver. Porque a Coreia do Sul está começando a fazer bobagem no TNP, né? Estão querendo armas nucleares. Se a porteira estourar, vai todo mundo. Escreve o que eu estou falando, Gabriel. O dia que a porteira estourar, a porteira abrir, vai todo mundo. É, a gente trabalha. Eu não deixei de fazer live, mas não é fácil, não. É muito... Olha, quando eu não venho, quando eu não faço, você pode crer que realmente... É porque não tinha mesmo condições. É porque nenhum faria. Ou ele não fez. É porque nenhum faria nessas condições. A Rússia conquistou o Soledadar, mas o Ocidente não quer admitir. É um fato. Não quer admitir. É que nem vão falar daqui. Lembra lá de... Que Mariupol não foi uma rendição? As palhaçadas, né, gente? As palhaçadas, né? É, o Rich Sunak também está...